Música 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 Eu preciso ligar lá dentro Vai acabar com esse piquinho Música 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 O que você acha? O que você acha? Eu sei quem você é! Eu sei quem você é! Ei, ei Menos a dar Menos eu colhendo para trás Não tem ninguém Acho que não vai ter ninguém então Me deixe a espalhadora e depois Me deixe o espalhador depois Ai, tá inclinado! 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 Ai, né? Ai, tá inclinado! 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 É aqui, é aqui mesmo, aqui. É aqui, eu pensei. Ok. Oh! Move back! Get on the head! Watch out! You lost cars! Quick out! Get out the whole thing! They're coming out of the walls! These are the biggest threats the fucker has ever read! Run! They're behind you! Don't tread on their tails! Don't tread on their tails! Look out for the rats! Your rats! Escape through that right! Watch out if there's one over there! They're hungry, Billy! They're hungry! They're hungry! You're cute! Move first! Head on the head! Watch out! Down the front! Good! Get out the whole thing! Santa! ? Is it going five self? Is it going 5?! They're standing here... Can I go hand this slide into a情况... Inferno! Are you kidding me? É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?